Você consegue dizer mais ou menos, hoje no Brasil tem quase 17 mil registrados. É, não, não. Na época... Porra, não tinha ninguém. Ainda mais que a licença da Natal era difícil pra caramba te tirar. Aonde você, lá no Caju, por exemplo, que era onde você vendia... Só tinha eu, mais ninguém. É, isso que eu queria perguntar. Só tinha eu, mais ninguém. Pois ainda estava engatinhando, né? É. Não era tão diluído assim, né? Nem tinha esse fascínio todo em cima da área de telecom. Exato. Não, gente, olha só, não tinha smartphone. Exato. Não existia nem 3G. A demanda ainda era um pouco menor. Era galera com qualquer tipo de serviço. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Era galera com... Era Orkut. Tinha Orkut. Até já tinha Orkut, mas não tinha essa proporção. Era pra quem tinha computador em casa. E não era todo mundo, né? E o computador era a época daquela febre do positivo. Perfeito. Lembra que vendeu muito computador positivo? O laptop na época era 4 mil, 5 mil reais. Não tinha laptop, era computador que se comprava. Laptop hoje é um barão aí, né? É. Hoje... E o que acontece? Era a onda do pipi da Nextel, né? Aquele de rádio. Exatamente. Isso. Isso era o Nextel.